É um campeonato que a gente não começou tão bem em Goiânia, com algumas dificuldades, e a gente vem evoluindo o carro desde a etapa de São Paulo, que foi a segunda etapa. Estou muito feliz de conquistar essa vitória aqui hoje, de recuperar bons pontos no campeonato, e também de estar nessa situação competitiva, com mais duas corridas amanhã, e com chance de sair daqui com uma boa pontuação e mais próximo do campeonato, que é o nosso objetivo, para chegar no Velocitar, quem sabe na frente ou até mais próximo que os nossos concorrentes diretos. Legenda por Sônia Ruberti